Olá! Surgiu aqui a oportunidade para vos mostrar que nós temos a solução quando substituímos o autorradio original no Audi, seja o caso que tenha a meia amplificação nas portas de trás e o sugo na mala, ou então se o automóvel tiver sistema Bose e tiver dito nas grelhas Bose, se substituímos o autorradio original, ficamos sem todas as colunas e o sugo. Por ver se somos contactados com esta questão, ou por comprar um automóvel e não teres colunas de trás a funcionar e o sugo original estão lá, ou então porque trocaram o autorradio e deixou de funcionar, sejam os trás e o sugo ou todas, nós temos a solução. Temos aqui um Audi A3 que foi substituído o autorradio e apenas temos as colunas da frente a tocar. Vai ser instalado a cabelagem correspondente para voltar a ligar a meia amplificação da Audi e fica tudo a trabalhar, inclusive o sugo original. Tivemos aqui uma surpresa, pois vamos ter que reparar esta instalação original. Se alguma vez tentarem resolver algo no vosso automóvel e pensarem em cortar a ficha, pois bem, nunca, nunca façam isto, porque torna muito difícil refazer a reparação desta ficha, porque se tivessem dado um pouco mais de cabo, como fizeram aqui nesta parte, teria sido mais fácil. Esta vai ser muito difícil de reparar. E aqui temos o Marco a fazer a reparação da ficha. O Marco já acabou a reparação e agora vamos ligar a ficha dos Audis para a meia amplificação para ficar tudo a trabalhar. Já temos o autorradio ligado, as colunas da frente estão a trabalhar e vamos ver se as colunas de trás estão a trabalhar ou não. Se tiverem um Audi e necessitarem de uma cabelagem destas para voltar a estabelecer as colunas de trás e o sugo original, não hesite a contactar. Obrigado. 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 Obrigado.